Ele joga para o Elano, Elano tentou o levantamento, linda a bola para o Borges, a chance, gol do Santos! E é de Borges número 9, uma enfiada magistral do Elano! E o Borges, com a técnica que o caracteriza, dominou, já botou na frente para finalizar, lado de dentro do pé, no cantinho esquerdo do Felipe, e chamando os companheiros para comemorar! 4 minutos e meio do primeiro tempo, Borges! Ele ajeitou para o Ganso, tem o Borges livre, devolveu, bolão para o Neymar, tocou por cobertura, voltou para o Neymar, Felipe defendeu, agora o Borges! Gol do Santos! Outra vez, Borges número 9! Bola do Ganso para o Neymar, grande defesa do Felipe, Neymar tentou, bicicleta não conseguiu, e aí uma puxadinha caído, que visão teve o Neymar! E o Borges também, que ele me parece que foi esperando atrás da linha imaginária da bola, para não ficar em posição de impedimento! Neymar, facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos! Aí o Neymar, protegeu, fez o drible, que lance do Neymar! Que golaço! Gol do Peixe! Uma obra-prima de Neymar, número 11! Foi flanando, levitando, recebeu do morro! Foi a dupla de zaga que jogou o campeonato de 2009, o final do campeonato brasileiro, inclusive com os dois fazendo gol! Luiz Antônio cruzou, sobrou para o Ronaldinho! Gol do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou! Rafael falhou e Ronaldinho não perdoou! 28 minutos! Ronaldinho! Aí o sexto gol dele no campeonato brasileiro é um dos artilheiros! Tantou um chapéu em cima do Aroca, arrumou para o David, vira o jogo na direita para o Léo Moura! Léo Moura vai para o fundo, fez o cruzamento, Thiago Neves! Gol do Flamengo! Léo Moura cruzou, Thiago Neves apagou bonito de cabeça para estufar a rede do peixe! 31 minutos do primeiro tempo, meus amigos do Brasil! Vai Ronaldinho para fazer a cobrança do escanteio, teve de tudo no primeiro tempo! Ronaldinho para a bola, fez o levantamento, desvio! Gol de David para o Flamengo! Ronaldinho na cobrança, David! O desenho de cabeça, um giro perfeito para dar um toque e mandar para o fundo da rede do Santos! Não quis comemorar porque jogou no Santos, pide o calma para os companheiros! E está tudo igual no jogo incrível da Vila, meu Miro! Globo, a gente se liga em você! Gol do Flamengo! Aí o Léo fez o corte, ganhou bem do charadeiro o Léo! Léo continua com ela, tentou para o Gansa, agora passa, vai sobrar com o Neymar! Botou na frente o Neymar, a chance do gol, bateu bonito! Gol do Santos! Com a marca de Neymar, o Neymar, o Neymar! Tira o David Brass com enorme facilidade! Escolheu a solução correta, o toque sutil! Para mandar para o fundo da rede! Cinco no segundo tempo! Neymar, número 11! Quatro para o Santos! Três para o Flamengo! Williams para o Ronaldinho! Ronaldinho protegeu, driblou, levou! Caiu o Arouca, fez a falta do Ronaldinho! É falta para o Flamengo cobrar quase na linha da grande área! Agora o Luxemburgo daqui a pouco vai ser expulso! Mais uma vez o Marcelo de Souza está dizendo para ele ficar calmo! Uma chegada, ele tirou o Edu Dracena, tirou o Arouca, o Arouca deixa o corpo, acaba atropelando o Ronaldinho, o Reit vai dizer disso? Talvez o Luxemburgo esteja querendo o cartão amarelo para o Arouca nesse lance! Que merecia! Porque ele fez um antejogo clássico e pediu que o Ronaldinho seguisse com a bola! Falta! Não tem o que discutir! Reit já disse que era para cartão amarelo o lance do Arouca sobre o Ronaldinho! O Flamengo tem uma excelente oportunidade! A gente viu o Luxemburgo reclamando muito! É um jogo que envolve os dois técnicos, os grandes vencedores do futebol brasileiro! E tem o Ronaldinho Gaúcho! Talvez nos últimos 7, 8 anos, os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo! Ronaldinho e o Neymar! E aí está o Muricy Ramalho com o Tata auxiliar dele ali do lado! Tiago Neves para bater de pé esquerdo a 19,90 metros! O Ronaldinho para bater de pé direito! Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos! que está protegendo o canto esquerdo do Rafael! 22 no segundo tempo! É jogo de tirar o fôlego! Atenção! Ronaldinho bateu! Gol! 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 E esse gol leva a grife do Gaúchinho! Esperou a barreira saltar! E com enorme perfeita e eficácia e inteligência! Tocou no cantinho! Para balançar a rede do Santos! E deixar tudo igual! No placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro! 4 para o Santos! 4 para o Flamengo! Sétimo gol de Ronaldinho que é artilheiro! Que jogo de tirar o fôlego meus amigos do Brasil! David! Ronaldinho está do lado esquerdo! Tiago Neves também! Tiago Neves! Ronaldinho está desmarcado! Tiago levou! Tocou para o Ronaldinho! Para o pé direito! E tu bateu! Gol! Do Flamengo! Gol! Com a assinatura de Ronaldinho Gaúcho! De Tiago Neves para ele! A bola ainda desviou no Arouca! E foi para o fundo da rede do Santos aos 35! Oitavo dele no Campeonato Brasileiro! E uma virada impressionante do Flamengo dentro da Vila Belmiro! No jogo que eu já disse...